E aí você vai desenvolver o roteiro de perguntas, esse roteiro de perguntas é fundamental que você siga com perguntas mais abertas do que fechadas, tipo, você torce para o Flamengo? Sim ou não? Não é uma pergunta interessante, a não ser que tenha um propósito muito grande ali você ter essas estatísticas, mas esse não é um momento de volume de estatística, é você conhecer profundamente os detalhes de todos esses elementos que eu vou botar aqui, tá? Então, primeiro ponto, são perguntas para te ajudar a conhecer melhor as dores, os problemas, as motivações por detrás dessa pessoa, os desejos e os resultados esperados que ela tem ali, as expectativas do que ela quer alcançar, as objeções que estão impedindo ela de alcançar o que ela quer alcançar, os recursos que ela acredita que vai precisar para chegar onde ela quer chegar, os impactos positivos e negativos futuros, esse é um exercício muito legal de você transportar a pessoa para o futuro, seja a partir do que ela, se ela conquistar o que ela quer conquistar, o que que isso vai impactar positivamente na vida dela, ou se ela não fizer isso, o que que vai ter de impacto negativo? Você antecipar dores futuras é uma forma muito forte de gerar essa urgência para a pessoa se movimentar ali e seguir em frente com você, o nível de comprometimento dela com a própria transformação, porque se você pergunta, como você está comprometido em seguir em frente, fazendo, criando o seu negócio online ou com a sua transição de carreira, a pessoa fala, ah, dois, a chance dela seguir em frente contigo é muito baixa, então você tem que entender porquê, então é o momento para você realmente explorar, tá, esse universo.